Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Hoje o nosso almoço é um almoço campeiro. Ó, o elétrico já está iniciando a boia. Vou fazer uma costelinha de porco na panela de perna. Eu acho que vai ficar bom. Hoje é um domingo. O dia é hoje, né? Vinte e sete. Vinte e sete de setembro. Um dia chuvoso de novo. Chuva. E aqui nós temos a nossa cozinha campeira. Fazendo a boia. O fogão é uma maravilha. Feijãozinho novo. Um aipinhozinho. Aipinho. Feijão que ainda está no fogo. Vai sair uma... A canjica. Uma canjica também. Domingoim torrado. Tem aqui a panela de perna esperando a carne. E é isso. Chuva outra vez, para variar. A cachorrada na volta. A carne de porco. Pronta a carne de porco. Eu deixei ela com um pouquinho de molho assim. Porque aí depois... Vai comer com aipinho. Aí o... Aipinho é bom também. Ó. E aí... Quem gosta, bota um... Caldinho assim por cima. Botei uma pimentinha também. Ó. O arroz já está pronto. 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 O feijão já está pronto. E... A canjica também já. Ó. Esse amendoim. Para só primeiro. Já bem bom então. O feijãozinho. E deu. E deu. Já está pronta a bóia. Almoço. De domingo. Campeiro. Agora vou... Vou botar essa carnezinha aqui em cima desse... Um pouco de aipim. Vou botar em toda. Claro. Eu acho que ficou gostosa. Entemperado. aqui. No. O. 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 metade de uma pimenta, para ficar mais gostoso, eu acho que está bonito, agora eu vou virar esse caldinho ali dentro. que bonito está, vamos ver se fica gostoso, o cheirinho está muito bom, olha que prata, eu acho que está, acho que não, tenho certeza que está gostosa. agora é só servir, o arroz e peijão, uma salada, vamos lá chamar a gurizada para vir servir, depois da comilança toda, agora é a sobremesa, a minha cantica já está pronta, só esperando o povo vir, se avançar na sobremesa, tem uns aqui jogando, olha, está pronta a sobremesa, quem quer? olha, eu quero, tem dica, tem que mostrar na câmera? botei os potinhos ali, não, não, botei os potinhos ali e já foi na chica, na caneca, o potinho é muito pequeno, é meia, pegou uma pata com ela agora, olha lá, a pata aqui, está aqui a pata, vou pegar com a minha mãe ela também, meia, nossa, sim né, muito bom, tem dica, interested na我不知道, então tá pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso almoço de domingo, Faça os seus comentários Assista até o final do vídeo Comente alguma coisa aí Se gostaram, não gostaram E se Deus quiser, então Vamos até o próximo vídeo Ou o próximo domingo É isso aí, então Fui!